Olá, boa tarde. Eu falo direto aqui de Puerto Vallarta, no México, onde acontece a partir de amanhã a primeira cúpula entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. O presidente Michel Temer participa dessa cúpula e ele chegou aqui em Puerto Vallarta na tarde de hoje, por volta aí das 3h40. O primeiro compromisso do presidente Michel Temer aqui no México é um encontro bilateral com o presidente mexicano Henrique Penha Neto. Mais tarde, ele tem um jantar em homenagem aos líderes e os chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Amanhã o presidente Michel Temer tem também um encontro bilateral com o presidente chileno Sebastião Pinheira. Esse encontro entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que acontece a partir de amanhã, é o primeiro em nível presidencial e ele serve aí justamente para impulsionar os fluxos de investimento e também os fluxos de comércio entre os países aí dessa da região da América Latina. Eu continuo trazendo mais informações ao longo do dia de hoje e também amanhã aqui pela TVNBR. De Puerto Vallarta, no México, ao vivo para a TVNBR, Paola Diorti.